Esse é o bairro mais seguro do Rio de Janeiro. E se você não é carioca e nunca visitou o Rio, talvez você nunca tenha ouvido falar desse lugar. E a gente não tá falando de um lugar mais afastado, mas sim um lugar que fica do lado de Copacabana. O mais interessante é o porquê esse bairro é tão seguro. Nesse vídeo você vai conhecer tudo que tem por aqui e explorar com a gente o charmoso bairro da Urca, o bairro mais seguro do Rio de Janeiro. Também é o bairro onde fica o bondinho, né? E a gente vai mostrar pra vocês, dentro do bairro, como é. Um bairro muito agradável, cara, vocês vão ver. É como diz o Tim Maia, né? Urca, praia vermelha, lê minha conta. Olha que casinha bonitinha aí atrás. Tem bastante casa, né? Bastantes casas antigas, casarões. Esse é os bairros principais aqui. É. Aqui ainda se mantém, assim, nessa vibe. É muito doido, porque aqui já é os trecos do bondinho, tá vendo? Muito maneiro. Olha. Muito engraçado. Aqui dessas ruazinhas, tem várias casinhas dessas, sim. E as ruazinhas vão entrando, todas arborizadas. É. É até mais fresco aqui, né? É verdade. Faz as ruazinhas. É. Tem alguns prédios como esse aqui, só que eles são mais baixinhos. Eles não são tão altos quanto os lá de Panima. De... Do Leblon, né? Principalmente mais perto da Uau. De poder, né? Eu não sei qual é a situação, mas olha que paz. Nossa, muito gringo aqui, né? Muito gringo. E a gente tá na Zona Sul, né? A gente tá do lado aqui de Copacabana, praticamente. Eu acho que entre todos os lugares que a gente gravou até agora, foi o que a gente mais sentiu uma sensação tranquila de ficar com o telefone na mão, assim, olhar. Ficar olhando o tempo inteiro. Olha isso, observa. É. Porque por mais que a gente grave e tal, a gente ainda fica meio, né? É. Olhando. É que você não pode dar mole. Tem que ficar aqui, ó. Um monte de elástico no vinho. O tempo inteiro, é. Entendeu? O cara vinha e... Entendeu? Exatamente. Tem um charme meio, um negócio meio bucólico, assim. Nossa, é porque as construções são antigas. Eles não mudaram isso. É. Por isso fica bonito. Olha ali. Aquela cara com a Zona Sul. É mesmo. Aí tem várias ruazinhas, assim, tá vendo? Olha que legal ali, ó. É. É a pedra diretamente do bondinho. É, ó. Morro do bonde de açúcar. Que é o pé do bondinho. É, ó. Esse casarão aqui foi o que mais chamou atenção até agora. Os azulejos, assim. Estão subindo num prédio lá no fundo, ó. Você nunca consegue esquecer que você tá no Rio de Janeiro. Não tem forma. Porque quando você vira da ruazinha, que não tinha nada, você dá de cara com isso aqui, ó. Muito legal. Inacreditável. E aqui já é a famosa mureta da Urca. Que tem uma tradução carioca que a gente vai mostrar depois. Aqui realmente é a vista. Não tem nem muito o que falar. Eu vou mostrar pra vocês a vista que tem aqui no bairro. Agora é vermelho, porque fica cheio de gente aqui à toa. Exatamente. Aqui na mureta fica um monte de gente bebendo, vendo o pôr do sol. Tem um pastel famoso que a gente vai provar. Eu acho que pra lá. Aqui já tem um barquinho afundado. Amarraram na pedra, mas ele virou. Que espetáculo, hein? Essa aqui talvez seja uma das partes que tem uma vista mais bonita do sol. Muito bonito. Então, aqui atrás de você, eu acho que é a única saída do bairro. Ah, é? Isso ajuda muito na questão da segurança, porque só tem uma saída pra você sair e uma entrada por onde a gente entrou ali, pela Avenida Pastor. Fora isso, aqui na Urca, é basicamente tudo de militar. Embaixo militar, tem tudo que você imaginar militar. Eles fazem ronda aqui pelas ruas também. Parece até que o passarinho foi colocado no vídeo pela gente. É mesmo. Uma paz. Tipo assim, olha o murinho da casa. O portão, não precisava nem... Olha o portão. Parece que você sair, mas é uma faça de rua. Né? Engraçado. E aí já tem um aviso aqui, ó. Proibido lixo. Porco. Você está sendo filmado. Essas casas aqui também, ó. Elas beiram no quintal. Elas podem botar a mão na pedra. É. Do coisa. Entendeu? Nossa, a gente já falou assim, nossa, essa aqui é a mais bonita de todas, ó. E é o hotel, se bobear daqui, que está saindo tanto gringo. Esse Urca Hotel, ó. Bem moderno, né? Nossa, bem maneiro esse portão preto, com contraste com o casarão antigo. Muito legal. Cara, parece que tem efeito sonoro aqui, mano. Que nervoso. Olha que delicinho. Vamos aqui. Olha a altura do muro. Deixa eu ver aqui. Gente, que bizarro. Olha o passarinho. Olha essa. Esse aqui já é mais alto. A gente vai mostrar só as exceções, não. Esse aqui, o muro já é mais alto. Mas olha que bonitinho aqui é. Tem bastante câmera. Bastante câmera, não estaciona. Não sei se é negócio, se é comercial isso aqui. Não tem nada. Tem casa, muito bonito. É tipo uma rotatória que virou uma mini pracinha, sei lá. Canteiro restaurado. Faltou um banco. É, pra você ficar de bobeira, né? O macaco em cima da tua cabeça. E é. Então vai cagar na minha cabeça. Ou pular, imagina. E ia gritar. Ali o miquinho. Parece até filme, né? Realmente, filme riu. Mas lá fora, os americanos têm um pouco dessa impressão, assim, que, ah, filme riu. Vai fazer assim, vai vir um tucano aqui. Tô mirando ali, ó. Tô vendo um negócio de doce, confeitaria e café. Sim. Tá com um cheiro bom de açúcar aqui, queimado. Tá com um cheiro muito bom. Olha o outro miquinho lá. Olha ela. Ah, eu tenho uma peninha, nesse que eu trabalhei um choque. Tá levando a gente pelo cheiro esse local aqui. Conhece a casa mais deliciosa de onde. Nossa, que legal, mano. Cara, juro que a gente não faz roteiro pra essas paradas. A gente achou isso aqui. Geladinho, com a luz baixa, assim. A gente vai provar a torta que mais sai aqui. Vamos ver. O papo de morango, geladeira, geladeira, geladeira. Geleia caseira. Amo. Olha que perfeitinho, velho. Muito. Vai, pronto. É que mentira a fatia. Perfeito. Hum, ó, que beleza. Muito bom. Não, olha, tanto, né? A geleia aqui. Não pegou mais pra geleia. Ela é muito boa. Nossa, que delícia. Todo vídeo que a gente faz, a gente tem que parar pra comer. Pelo menos um negocinho. Olha, esse papo é bom. Olha, que lindo isso. Essa casa aqui atrás parece até as casas de famosos lá de fora. É mesmo. Toda cercada, muro alto. Bastante câmera. Câmera, hein? Inclusive, um dos famosos que... Na verdade, o famoso que todo mundo conhece que mora na Urca é o Roberto Carlos. Todo mundo sabe que ele mora na Urca há muitos anos e não sai daqui por nada. Sabe quem morou aqui também? Carmen Miranda. Não sabia disso, não. É porque em algum lugar aqui tem um cassino que antigamente funcionava. Olha isso. Cara, imagina, tu fica no seu prédio ali. Olha o negócio. Passa rente, olha lá. Isso é muito bizarro. Que doideira. Nossa, difícil zero aqui. Nossa, que lindo. Volta pro cassino. Mas tem um cassino que funcionava antigamente e a Carmen Miranda, se não me engano. Eu vi isso no vídeo, eu acho que é do Tesouros do Brasil, tá? Eu não sei de nada da história. Ah, sim. Ele é bem cultura, né? É. Mas olha que prédio bonito. Lindo. Edifício de Iulio. Nossa, que lindo. Bem revitalizado, sem perder. Aqui, ó. Tem a estética da arquitetura dos azulejos e tal. Nossa, muito legal. Olha a vista da casa lá. Esse take, esse é meio bizarro. Uma coisa que eu nunca tinha reparado, que eu reparei hoje, é que nas ruas tem aqui, ó, Osório de Almeida. Embaixo tem a... Explicando quem era Osório de Almeida. Eu não fazia ideia também. Nunca reparei numa placa também. Aí, tá vendo aqui, ó, do outro lado da rua? A escola de guerra naval, filho. Eu falei que legal. Esse restaurante tem que ir árabe e urca. Cara, quantas coisas a gente vai comer? Noutros vídeos. Aí tu vê que aqui na principal, na Pastor, já é muita gente. Por quê? Porque aqui é simplesmente a entrada do Pão de Açúcar. Ele já veio, só que foi em outro vídeo. Eu vou deixar aqui no card. Olha o carro do militar ali, fazendo a rotina. Maneiro. Bem maneiro. Que engraçado. Aí você pega aqui, ó, ele sobe. A gente explicou no vídeo. Ele vai lá pra segunda montanha, lá. O Morro de Pão de Açúcar. Na minha opinião, é a vista mais bonita do Rio de Janeiro. E o passeio turístico mais legal que a gente fez aqui até hoje. É. Exatamente. É de turismo o carrinho de... Exército. Como uma pedra pode ser tão bonito, né? Engraçado que parece que é alisar uma pedra, assim. Tá alisinho. É. Muito lindo daqui. E ali outro lindo. A sensação que dá pessoalmente é que tá muito perto. No vídeo não parece tanto. Tem outro vindo de lá? Ah lá. Outro descendo. Ah, aqui tem uma pracinha. É aquela pedra ali a mais bonita de todas pra mim. Ela junto com o Morro e Dois Irmãos. Pra mim, embatível. Aí esse aqui é o primeiro andar do bondinho. Você pega aqui embaixo, sobe no primeiro andar aqui. E dá pra você subir de trilha. Tem uma trilha que você faz ali no fundo. Ah, é verdade. Talvez assim, o panquinho aqui tenha a melhor vista de todas. É, meio. Depende do que você gosta de vista, né? Eu acho maneiro as montanças. A gente gosta mais de ver o mar. Eu também. Vamos passar aqui. Botado, gente. Nossa, abarrotado. Aí aqui tem cheio de coisa de Brasil Cor. Os caras não são bobas nem nada. Os caras vê TikTok também, filho. Até eu comprei. É. Essa vista aqui que prende, né? A gente tá um tempinho já aqui nesse parque. Muito, muito. A praia aqui também se torna uma das praias mais seguras. Porque ela fica dentro desse coisa militar. Dentro do bairro é seguro. E a galera gosta muito de vir aqui pela tranquilidade mesmo. E é bem uma piscina, né? A água. É, mais vazio. Aqui talvez seja a vista mais bonita. Gente, que lindo. Eu tô chocada. Parece até filme. Eu tô imagina os caras chegando pela primeira vez aqui e vendo isso. É verdade. Isso aqui parece de mentira, moleque. Gente, eu tô chocada com essa vista. Não canso de falar isso. A gente quer pedir uma coisa pra vocês. Sigam a gente lá no Instagram. Arroba perdido... Arroba hoje perdido... Como é que eu não sei o nome do próprio Instagram? Arroba hoje perdido01. É... A gente vai... Postar vários conteúdos lá diferentes. Vocês vão curtir, com certeza. Sim, e nos nossos pessoais também. Arroba eduardacaroles e arroba hoje em legal. Que a gente não posta nada. Mas tudo bem, segue lá também. O pessoal tá renovando bastante as casas aqui. Ficando moderninho. Será que o Lady Laura tá atrás de você e o barco do Roberto Carlos? O barco, eu não sei. Mas o prédio tá aqui na sede. É isso aqui que ele mora. Não estamos... É... Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. A gente não tá expondo o Roberto Carlos aqui, não. Todo mundo sabe que ele mora aqui. Deve ser a cobertura. É, e tem uma igrejinha que ele frequenta aqui no domingo. Um negócio assim... Eu também vi em outro canal. Essa ali? Aquela igreja? É, aquela igreja. Vamos ali ver. Deve ser a cobertura, né, do Roberto Carlos? Deve ser. Como tá o Correios que vai entregar aí, ó? É carta pro Roberto Carlos. É. É carta pro Roberto Carlos, pra isso. Ele tá descongelando, né? Inclusive. É, tá chegando na Paula. Sim. Nossa, essa sequência aqui das casas, ó. Que lindo. Junto com a igreja. Que lindo, né? Dos prédios. Igreja bonita também. Hum. Ó o rooftop da casa. É. Nossa, imagina a vista. Nossa, incrível. Estamos vindo aqui no bar Urca agora, pra comer um pastelzinho e ficar aqui na mureta, que é a tradução aqui da Urca. Tá como é que é? Era pra comer pastel, mas eu quero tu mandar te provar coxinha. Isso, boa. Quebrar aqui, ó. Boa pedida. Aqui tem os drinks, ó. De minha vizinha em Moscou, meu. Fake beer. Legal. Eu quero coca. Tá muito mais bonito aqui na foto. Que lindo, né? Né? Ali atrás é um restaurante flutuante, tá vendo? Aquele barquinho ali leva, ó. Que legal. Legal. Deve ser interessante. Será que balança muito? Daí porque comer e ficar com enjoo ao mesmo tempo, não dá. Não dá, né? Que delícia. Gostosa? Hum. É catupiry. Nossa, que delícia. Tá enchendo, ó. Olha só. A gente tem lá pro fundo. É um ponte aqui na Uca mesmo. Aí. Pau a pau com o melhor coxinho que eu tinha comido até hoje, que é do madeiro. Uhum. Que delícia. Hum. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.